E se tem uma regra básica no mundo da bandidagem é que a amizade é longa, porém depende, depende. Por quê? Por quê? Porque é nessa que a parceria de dois vagabundos que tinham aquela ficha, meu amigo, mais extensa que a fila do INSS. Pense na fila do INSS. Pronto. A ficha do PEBA era maior, dava umas três. Acabou fácil, fácil. Gente, eles começaram aquele jogo de empurra, empurra, quando deram de cara com a polícia. Mas não adiantou nadinha e acabaram vindo parar aonde, gente? Onde é que eles estão? Aqui, ó. Joga aqui, Wesley. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na 26ª Delegacia de Polícia. Mais uma ocorrência dos policiais do TOR. Desta vez, eles apreenderam um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo. Dois homens presos. Um era considerado foragido do sistema prisional. Os dois rapazes estavam neste carro aqui quando foram abordados. Quem estava na direção era Leandro de Souza Carvalho, de 32 anos. Já no carona estava Elton Mendes Alves, de 29. Eles não disseram para os policiais de onde estavam vindo nem para onde estavam indo. Também não resistiram à abordagem. Quando os policiais pediram para que eles descessem, eles desceram. Foi aí que a polícia encontrou o revólver calibre .38 e também o simulacro de revólver. E quando as armas foram encontradas, aí que eles ficaram bem caladinhos. A gente estava em patrulhamento ali próximo à região de São Mambaia. Quando avistamos esses dois elementos aí no Fit 1. E quando avistaram a viatura, demonstraram nervosismo. Aí foi feita a abordagem. Aí com eles nada foi encontrado, mas dentro do veículo, atrás do banco do passageiro, a gente encontrou ali um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma quantidade de maconha. Debaixo do banco tinha um simulacro de um .38 também. Leandro quis assumir logo, rapidamente, que ele era o dono da droga. Assim, o Elton iria responder pela posse de arma de fogo, já que ele seria o dono da arma. Só que chegando aqui na delegacia, os dois acabaram ficando, porque Leandro era considerado foragido da justiça. Aí a gente foi ver a ficha criminal dos dois, constatou que é bem extensa, né? São três folhas lá de crime, já que os dois respondem. A maioria, qual crime? Tem poste de arma, né? Receptação, tem disparo de arma de fogo, tem roubo, tráfico e formação de quadrilha. Achou que não ia voltar para a cadeia, mas... Exato, aí com o Thor na frente não deu certo não. Até porque, Thor na rodovia? Bandido não se cria. DF Alerta falou, tá falado.